Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, hoje a gente está aqui no Geometric Dash, então bora testar esse jogo aqui que dá muito hate na gente, então só bora começar aqui, particularmente eu já joguei esse jogo e dar hate mesmo é muito fácil, mas bora começar aqui, a gente está no modo fácil, que é mais tranquilo, aí já morri já. Opa, estou tocando música aqui, vai dar direitos autorais, agora que eu percebi, que delícia, aí, morri, não, choque, choque, choque dá, parece que a música estava indo melhor do que eu estava sem música, só que não podemos colocar música aqui das direitos autorais. Ah, foi o mouse que não funcionou agora, não fui eu. Lá, está apertando, não vai? Se pular um, pular dois, pular três, pular quatro, pular cinco, ó, para você ver, ó, para você ver. Pular um, dois, um, dois, três, quatro, pular, deixa eu passar, pular, daí tem que dar mais um pulinho ali, só que não está dando certo. Tá, agora eu vou conseguir, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, aí, foi, consegui. Aí, agora sim. Ué, tá doidão, é? Lá, oxi, não tem checkpoint esse negócio, não? Nossa, acho que por isso tá hate esse negócio. É hate ou rage que falam? Quem souber, eu comentei embaixo. Nossa, cara, esse jogo é demais, mano. Olha isso, cara, você pula e não dá certo. Oi? Um, dois, três, um, opa. Olha só para você ver. Olha só para você ver. Pula, 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 pula. Lá, que bug deu ali, você viu? Agora não deu bug. Pula, pula. Pula, 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 aí, foi. Uá, que bostinha. Eita. Esse jogo é igual aquele jogo do dinossaurinho lá do Google quando acaba a internet. Mas aqui não dá tanto rage. Esse aqui é igual. Eita dá... Muito rage ainda. Foi. Aqui. Puta, nossa, mano Nossa, a cor não deixa você ver, cara O que tá acontecendo O bagulho é psicodélico, sei lá Nossa, mano, eu sou ruim mesmo Pelo amor de Deus, cara Eu até assumo aqui que eu sou ruim mesmo Minha mão tá suando aqui Vai dar certo Ah Caralho, eu perdi pra pular, não pulou Olha isso, mano Ô, menino, tá sprawl disso, negócio Olha, você aperta pra pular Nessa jam aqui, esse jam não pula Ah, cara, muito fresco esse negócio Ah, quase Vai dar certo, vai Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Gol Aqui Nossa senhora, você aperta, não pula, você junho Vai Vai, vai, vai Vai, final da Copa Brasil contra a Alemanha Neymar pega a bola no meio de campo Vem encostando na lateral Dá um passe pro Rodrigo Rodrigo dá o passe pro Vini Vini toca pro Neymar de novo Neymar Na grande área Vai chutar, vai chutar, vai chutar Errou Droga Droga Não acreditava, cara O bagulho não pula Droga Eu vou fazer um negócio aqui Pô, calma aí, calma Deixa eu travar o jogo aqui Teclado é Toque simples Para Espaço Aí, guardar Agora já era Vai no teclado agora Agora vai dar certo Calma aí Oh, louco Esse teclado Menos tempo de resposta ainda Olha, pior ainda Pior, pior Ah, não Pior Pior teclado Vamos tirar Vamos deixar só o mouse mesmo Se perda Pra pular Nessa bosta Essa bosta não pula Dar uma raiva na gente Inacreditável Esse jogo, cara O Tata é fota O Tata é fota É mamar ruim Droga Esse mouse Peraí Não era pra pular Não, calma aí Houve um erro Houve um erro de cálculo Agora sacanagem do jogo Vem cá Eu apertei pra pular Rapaz Abriu um processo Contra esse jogo Estresse coletivamente passado Vai Vou botar o João Para jogar Aqui Vai ver Quase Olha o que eu vou fazer Olha o que eu vou fazer Eu vou Vou pular o mouse Aqui E vou tirar Vou colocar aqui Peraí Vai Agora vai dar certo O mouse Não vai estar andando Ali na mesa Quase 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 Três dias Passando essa fase Chegou muito pedrinho Morro Um vídeo inteiro Só pra uma fase Esse é o objetivo Quando eu criar mais conteúdo Quase Foi, consegui Ui Ah, tentei pular Não deu certo Nossa, cara Que droga, mano Tava quase pulando Ali é muito rápido É fenético o negócio Aquelas luzes piscando Só se o cara tiver doidão Da cabeça O cara Vai lá, mano E aí E aí Vamos lá. Aí, agora vai dar certo, vai. Ah! Ah! Ai, que droga! A última tentativa. Se eu morrer agora, eu não vou mais também. Tá, droga. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like aí embaixo e se inscreva no canal. Ah, pelo amor de Deus, cara. Me estressei com essa coisa.